Música Palavra de poder com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezzi Shabbat shalom pra você então Se preparou aí, não esqueça de ofertar Enquanto você está assistindo a televisão Entra no aplicativo do seu celular e faça a tua oferta via banco Todas as descrições, na descrição do vídeo tem as contas E vai passar direto aqui, sempre pra você como ofertar, tá bom? Vamos lá que hoje todos os pastores vão trazer uma pequena palavra Bispa Lázaro aqui agora, 10 minutos de Palavra de Poder Vamos lá Bispa, por favor Aleluia, a paz ao que está presente e a você de casa A paz do Senhor e que Deus te abençoe Nós vamos ler uma palavra que o Senhor me deu Quando o Evangelho de Poder fez 7 anos Naquela semana o Senhor me deu uma palavra Mas ele traz nesse púlpito quando ele quer E quando ele acha bem Adequado o dia e a hora Mas isso falou muito ao meu coração Porque fazíamos então O Evangelho de Poder fazia 7 anos De De aniversário, né? E aí o Senhor me deu uma palavra que se encaixava tão bem nisso Se encontra lá Em Deuteronômio 31, 9 Quando Moisés já estava praticamente preparando o seu sucessor que era Josué Mas veio uma palavra então assim Moisés escreveu esta lei E deu aos sacerdotes Filhos de Levi Que levaram a arca da aliança do Senhor E a todos os anciões de Israel E ordenou-lhe a Moisés Dizendo Ao fim de cada 7 anos Ao fim de cada 7 anos Sucessivamente No tempo determinado Do ano da remissão Na festa dos tabernáculos Quando todo Israel Vier a comparecer perante o Senhor Teu Deus No lugar que ele escolher Lerás esta lei Diante todo Israel Aos seus ouvidos Aí o Senhor dizia assim Ajunta o povo Os homens As mulheres Os meninos Os estrangeiros Que estão dentro das tuas portas Para que ouçam e aprendam E temam ao Senhor vosso Deus E tenham cuidado De fazer Todas essas coisas dessa lei E que seus filhos Que não a souberem Ouçam Aprendam A temer o Senhor Vosso Deus Todos os dias Que vier de sobre a terra O qual Ides Passarão O Jordão A possuir Essa é a receita É o mandamento Que o Senhor disse Então o que nós Acabamos de cantar Eu vou subir o monte E vou ficar lá Até te encontrar Parece que eu estava indo Mas Moisés já foi Agora é minha vez e a sua Você precisa subir o monte E um desses montes O que que é É você passar essa lei Qual lei Qual lei Está se falando do que Dos dez mandamentos Por que Mais do que agora Nós estamos numa fase Da igreja evangélica Que é só poder Fogo Revelação Mas parece que acabou aí E aí O Senhor diz o que Inculca Essa palavra Aos seus filhos Aos estrangeiros Aquele que mora Perto da sua casa Aquele que o Senhor Trouxe para o seu convívio Mas Se nem você lê Se nem você lê Os mandamentos Se alguém fala Qual é o sétimo Você vai se envergonhar Porque você não vai lembrar Não é Porque nós não fazemos Nós não fazemos isso Ah, mas bispo Eu sou sozinha Eu tenho os filhos Para criar O meu sacerdote Não está em casa Eu vou subir o monte E vou ficar lá Até te encontrar Quem que subiu com mais é, gente? Ninguém Só ele Então é você Se o seu Sacerdote A sua casa Não faz Faz você Porque nós Que temos Inculcar essa palavra Aos nossos filhos E essa lei Qual é? É os dez mandamentos Que se encontra onde? E êxodo 20 Quando eles se reuniam Eu acredito que era assim na época Cada sete anos Era para se reunir E ler Mastigar Cada mandamento Pegar um tópico Por exemplo Não roubarás E mastigar isso Com o povo Mas agora aqui Nós vamos Relatar ele Bem rapidinho Nosso tempo é curto Mas se você Não tem feito isso Isso é prática Na minha vida Porque isso é receita É receita do Senhor Amém? Para nós Então de repente Eu não consigo Parar de mentir Mas está lá Nos mandamentos Para não mentir Não está? Mas eu não consigo Parar de mentir Parece que quando Eu fiz alguma coisa errada E Então eu tento Dar uma ajudinha Então eu Eu faço Eu conto uma mentirinha Então Quando algo está errado Na nossa vida Quando há uma Uma área da minha vida Que eu não consigo Melhorar Que eu não consigo Tirar ela da minha vida Para tudo Vai lá nos Dez mandamentos Leia Releia Mastiga Cada tópico Eu tenho certeza Que você vai ser curado Porque a palavra Muitas vezes Por si só basta Ela não precisa De um auditor aqui Falando dela A palavra Muitas vezes Por si só Basta E quando você lê É um remédio Que te cura Amém E que nós possamos Ser curado A cada dia Vamos lembrar Um pouquinho Dos dez mandamentos Lá os dez mandamentos Tem vários lugares Na bíblia Mas um deles Que eu gosto muito Bem explicado Está em êxodo 20 Diz assim Eu vou ler Só os primeiros Tópicos Para você Mas lá em casa Para tudo Uma horinha E leia E leia ele Comendo Cada palavra Mastigando Colocando Dentro de você Como se fosse Você lendo Um Uma receita Que você quer fazer E outra Muitas vezes Quando a gente Vai fazer algo Que a gente faz Todo dia A gente nem precisa Olhar lá Para ler de novo Vamos pegar aí Quando a gente vai Fazer uma receita Na cozinha Hoje Muitas vezes Você faz o que? Você faz um escudidinho Você faz um arroz E olha o fechado Mas isso não acontece Quando você vai fazer Um prato mais elaborado Não é? Que nós possamos Voltar a palavra E nisso E ler também Como se fosse Uma receita Que a gente quer aprender Para aplicar Cada hora Bem decorado Amém? Vamos ler em Êxodo Êxodo diz assim Deus falou Essas palavras Todas Dizendo Eu sou O teu senhor Que tirei Da terra do Egito Da casa Da servidão Então diz assim Não terás Outro deuses Além de mim Não farás Para ti Imagem de escultura Não tomarás O nome do senhor Teu deus Em vão Lembra do teu Criador No dia Do Shabat Amém? Honra teu pai E tua mãe Não matarás Não adulterarás Não furtarás Não dirás Falso testemunho Contra o teu próximo Não cobiçarás Cada um Desses tópicos Que eu li Você pode Ser mais abrangente Com ele E ler Entender Cada parágrafo Ah mas bispa Hoje Mudou Hoje Basta um Tirou esses dez Aí Colocou um só Amará teu Deus Sobre todas as coisas E o teu próximo Como a ti mesmo Ah então vale tudo Então vale uma mentirinha Vale dar uma cobiçadinha Não Parece que veio pra resumir Mas pra apagar as outras coisas Não é assim? Parece que hoje Até de cima de Altar Se dá um jeitinho Então Amar a Deus Sobre todas as coisas E o próximo Com a ti mesmo Não Apaga Os outros Amém? Isso precisa Trazer a nossa memória E que Deus Nos abençoe E que Deixa Deixa nosso coração Longe da incredulidade Pra que isso Nós possamos então Fazer a leitura Não só Em sete Em sete anos Mas que nós Possamos fazer Em sete Em sete Minutos Deus abençoe Amém? Amém? Shabbat Shalom Pra você Que nos acompanha A partir de agora Eu só posso Que às 13 Você está Numa atmosfera De adoração Diretamente Do Ministério Apostólico Evangelho de Poder Eu convido você Que está me assistindo Agora ao vivo Você que é discípulo Dessa casa Eu espero Que você já esteja Sentado Ou de pé Aí na tua sala Para que Os céus Se adentrem Para que os céus Se acomodem Dentro da tua casa Há uma nuvem Poderosa Da glória Da presença Do nosso Mashiach Que aonde nós estamos Essa nuvem Essa nuvem Está lá Essa nuvem Se faz presente Mesmo distantes Israel Estava andando Debaixo da nuvem Aqueles que andam Debaixo da nuvem Caminham em insegurança Caminham em destino Caminham Seguros Firmes E fortes E constantes E aqueles que Caminham debaixo da nuvem Eles têm unidade Muitas vezes Não tem unicidade Porque a cada um O Senhor Fez de um modo A cada um O Senhor Deu vida Para habitar De um modo Mas Todo Israel E todo aquele Que é Fiel Ao Senhor Ao nosso Pai Ele está em unidade Enquanto nós estamos Em unidade A nuvem Se acomoda Sobre nós A nuvem Se revela Sobre nós Enquanto a nuvem Se revelava Na porta Da tenda Da congregação Ó Quando a nuvem Se acomodava lá Vinha a resposta Quando eu E todos nós Se acomodamos A nuvem Da glória Para E desce Em cada casa Em cada coração Em cada pessoa A unidade Da igreja Ela tem que ser Orgânica Para depois Ela ser Física Você é um Conosco Você é um Com esta casa Você é um Com este altar Então se você For um Com esta casa A unidade Do corpo Desta igreja local Está manifestado Na sua casa Não deixa A mentira O inimigo A serpente Roubar aquilo Que caia Na tenda Da congregação Que é A unção A energia divina Quando o sacerdote Com a sua roupa Cheia de ouro Levantava a mão Caiu uma carga De glória Chamada Chequená A glória Visível A glória Visível Abundante E essa chequená Ela se transformava Na glória Cavote Na glória Que cai E a glória Que cai Se espalha Para a manifestação Do divino Vamos cantar Vamos cantar assim Envia 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 Tua unção Para curar Envia Tua unção Para libertar Mais uma vez Envia Envia Tua unção Para renovar Envia Envia Tua unção Para restaurar Envia Envia Tua unção Para curar Recebe essa palavra aí Envia Tua unção Para libertar Enquanto O som do chofar É tocado Envia Envia Tua unção Para renovar Ouça Envia Tua unção Para restaurar Mais uma vez Envia Tua unção Para curar Envia Tua unção Para curar Vamos lá Envia Tua unção Para libertar Envia Envia Tua unção Para renovar Envia Tua unção Pra restaurar Então cura-me Cura-me Senhor Jesus Vem, liberta o meu ser Cura-me Senhor Jesus Vem, liberta o meu ser Aí em casa diga assim Envia a tua unção Para curar Levante essa voz aí profética Envia a tua unção Pra libertar Envia a tua unção Envia a tua unção Pra renovar Envia a tua unção Pra restaurar Então cura-me Cura-me Senhor Jesus Vem, liberta o meu ser 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 Minas vidas, confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és, pois só Tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus, queremos o Teu nome engrandecer. E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas, confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és, pois só Tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus, queremos o Teu nome engrandecer. E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas, confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és, pois só Tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus, Queremos o Teu nome engrandecer. E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas, confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus, Queremos o Teu nome engrandecer. E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas, confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus, Queremos o Teu nome engrandecer. E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas, confiamos em Teu infinito amor, Pois só Tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus, Pois só Tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. A força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Sai Maiara! A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Vamos todos, a honra, a glória, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Queremos o Teu nome engrandecer. E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas, confiamos em Teu infinito amor, Pois só, pois só Tu és o Deus eterno, sobre toda a terra, Pois só Tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Aleluia! 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 Você acompanhou mais uma programação do Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Acesse nosso site oficial, evangeliodepoder.com.br Inscreva-se agora mesmo em nosso canal de vídeos, youtube.com.br E não esqueça de selecionar o sino de notificação para ser avisado de todos os nossos vídeos. Para saber mais sobre nossa programação, visite nossas redes sociais. Procure por Evangelho de Poder e Miqueias Castrezio Oficial no Facebook e Instagram. Participe conosco de nossos cultos e eventos. Ministério Apostólico Evangelho de Poder Oficial no Facebook e Instagram.com.br Oficial no Facebook e Instagram.com.br